Música Olhos d'água é uma currutelazinha, distrito de Alexânia. Um povoado de 800 pessoas, casas com aquela graça interiorana e quintais generosos. Faz algum tempo foi sendo ocupada por gente de nível cultural e econômico acima da média, aposentada, vinda principalmente de Brasília. Uma ilha de sossego a 70 quilômetros da capital federal, uns cento e poucos de Goiânia. Mas duas vezes por ano, no primeiro domingo de junho e no primeiro de dezembro, o vilarejo é sacudido por uma feira que atrai até 20 mil pessoas no fim de semana. Nem tem cama para todo mundo. Muita gente acampa em qualquer canto de rua. Música A única praça da cidade é tomada por barracas para a feira do Troca. Um negócio que começou 50 anos atrás, em 1972. Os professores da UNB vieram para cá e trouxeram roupas para doar, tudo. Só que o pessoal não queria aceitar a doação, que é um povo muito orgulhoso, esse povo do Goiás, graças a Deus. E daí eles resolveram trocar. E aí montaram a feira para que pudessem trocar o material ali do pessoal da fazenda, queijo, ovo, galinha, pelas roupas que eles doariam. Então foi assim que começou a feira. Durante muitos anos se trocou de tudo em feirinhas pequenas, singelas. Agora é um feirão. Debaixo da lona ou do sol se encontra de tudo. E hoje tem mais venda do que permuta. A cada ano que passa, esse ano marca a retomada desde a pandemia. E o espaço aqui, como você está vendo, vem gente de todos os lugares. A cada feira, a realização de feira, eu desafio o espaço, porque aumenta os artesãos, os visitantes. E com isso vai crescendo cada vez mais. O Lindomar forrou o chão com uma coiserada que um dia foi moderna. Rádio de válvula, vitrolas, máquinas de escrever, projetores de imagem. Alguns com 70 anos ou mais. E o cara topa qualquer negócio. O que aparecer a gente troca. Até em galinha caipira a gente troca. O importante é negociar. Tem bicicletas aqui que são verdadeiras relíquias. Essa aqui é uma Monareta. 1986. Uma bicicletinha para criança. Tem outra aqui, menorzinha, dobrável. E tem uma mais antiga, uma bicicleta cargueira. Tem esse nome por causa disso aqui, para carregar a carga. No meu tempo, carregava gás, geralmente, com isso aqui. E essa é da década de 1970. E parece que acabou de sair da fábrica. Mas essa foi restaurada. Essa eu comprei de um amigo na Ceilândia. Comprei ela bem detonada, vamos colocar assim, para restauro, né? E restaurei e chegou a esse ponto. A Marlene era professora em Brasília. Aposentada, adotou o óleos d'água e o artesanato para uma nova vida. Eu uso muita coisa reciclada. Inclusive a sua casa. Minha casa toda é de lixo. Toda reciclada. Quanto tempo aqui em óleos d'água? Eu tenho 10 anos de óleos d'água, né? Me aposentei e vim para óleos d'água. E aí moro na roça e reaproveito o que a gente tem de lixo aqui mesmo. Marlene mantém a ideia original da feira. A troca de uma coisa por outra coisa, sem dinheiro para atrapalhar. Você não pode bater na máquina e você vai torcer na mão mesmo, tá? Tá, eu interesso, mas se eu interessa não comprar, trocar. Vê aqui essa bolsa. Não, eu só troco aqui, eu tô na feira do troca. Então tá bom. Olha, vê essa bolsa. O que mais você trouxe? Trouxe essa bolsa. Ó. Ó, trouxe esse jogo de xícaras aqui. Ai, me interessa o jogo de xícaras. Você troca ela no jogo de xícaras? Uma pela outra? Pode ser? Você quer mais alguma coisa? Eu quero. Ai, amiga. Que esperta. E aí? Pode ser um forrinho. Pode ser um forrinho? É, eu gostei desse forrinho verde aqui, ó. Ah, tá. Esse, esse. Gostei desse. Então eu vou lhe dar duas peças, são feitas à mão. Tá. E a pintada com tinta natural é essa, tá? Você pode ver como ela é. Ai, obrigada, amiga. Vou tomar meu cafezinho lá na roça, dá tudo certo. Acho que você saiu ganhando isso aí. Duas peças, talvez. A feira foi ideia da mulher do Armando, a Laís. Ela já faleceu. Os dois davam aulas na Universidade de Brasília e compraram uma terrinha em Olhos d'Água. Um lugar desconectado do mundo em 1967. A tal terrinha é hoje uma belíssima chácara. Na época, a pobreza de Olhos d'Água e o desamparo dos moradores deixaram o casal de portugueses sensibilizado. Aqui não tinha nada. Aqui tinham cabaça e coité. Não tinham... Comiam colmão. Muitos deles comiam colmão ainda, né? Laís e Armando arrecadavam roupas e objetos com os colegas da UNB para a comunidade pobre de Olhos d'Água. Mas em vez de apenas doar, propuseram trocar. A ideia da Laís é a seguinte, não dá esmola. Porque esmola é humilhante, né? Então a gente tem que fazer uma troca. Para ter, assim, alguma coisinha que você tiver lá, uma bonequinha, pode trazer, que a gente vai ver. A gente estava querendo ajudar. Estava nascendo a Feira do Troca. As pessoas da cidade com coisas de cidade e as da roça com as coisas da roça. Pendurávamos os objetos angariados em Brasília. E a turma vinha das roças e disse assim, o que é que eu sou... Não, isto não é para vender, não. Isto é para trocar. O senhor tem o quê? E aí tinha umas bonecas de trapo, umas bonecas de palha de milho, uns chapéus de buriti, umas gamelas meio quebradas. Não, não, sabe assim? E eles duvidavam. Eles nunca viram coisa tão bonita. Porque a senhora tem o quê? Ah, eu não tenho nada, só tenho uma dúzia de ovos. Então tá bom. E assim foi. Na Feira do Troca tem de tudo, mas tem principalmente artesanato. A Prefeitura de Alexânia calcula que sejam mais de 200 artesãos só aqui em Olhos d'Água. E todos com muita história para contar. Eu conheci Olhos d'Água numa Feira do Troca, né? Morava em Brasília e viemos passar aqui um final de semana. Aí foi uma paixão, a gente já catou um cantinho e aí já se vão 17 anos. E nesse meio tempo, como eu já tinha minhas habilidades e tal, aí não tem como você não mergulhar nesse mundo aqui, né? Uma cidade maravilhosa como essa. Eu ficar dentro de casa sem fazer nada. E como eu tinha o dom, desde moleque, de fazer essas coisinhas e pintar. Aí casou. É isso que eu queria. Abadia, Abadia já está na terceira geração do artesanato. Eu aprendi um pouco com a minha avó, que ela também era artista. Ela era tesselã, trabalhava com tesselagem, minha mãe, né? Aí daí pra cá eu caminhei sozinha. Hilda também é da terra. E da terra tira o barro que esculpe e encanta. Há muito tempo eu trabalho com artesanato, com a fibra de milho, né? As fibras em geral. Só que aí há sete anos eu comecei a fazer cerâmica, né? E descobri nessa transferência da palha pra cerâmica o meu maior encanto por ela, né? Hoje assim eu sou apaixonada pelas minhas teses, pelas minhas filhas, pelas minhas fridas, pelo meu trabalho em geral. Artistas e artesãos como Hilda transformaram a Feira do Troca num sucesso inegável. E apenas duas edições por ano parece muito pouco pra tanta gente talentosa e tanta produção. A partir de julho nós vamos ter uma feira mensal, que será sempre no primeiro mês, no primeiro fim de semana de cada mês, e irá até a próxima Feira do Troca, até dezembro. A Feira do Troca e o artesanato turbinam um mercado paralelo de hospedagem e comida de encher os olhos e a boca d'água. E comida é o negócio da Ida, outra que veio de Brasília depois de uma longa passagem pelo Rio de Janeiro. Não estranhou nada a mudança. O maior choque foi quando eu saí com 18 anos do Acre, pra morar no Rio de Janeiro e depois em Brasília. Então eu fiquei, nesse período eu fiquei uns 40 anos morando praquele lado. Olhos d'água é quase o Acre, só que pertinho. Pra vir pra cá eu sempre procurei um lugar que fosse assim, com paisagens, com mata, com cachoeiras. Então aqui eu me encontrei. Ida juntou amigos e aparentada pra tocar o restaurante. E olha, poucas empresas têm tanta mão de obra qualificada. Nós temos um caixa, um oficial do exército aposentado, uma cozinheira que é economista, e os garçons são gerente de vendas, o arquiteto e uma funcionária pública. Nós nunca podemos dizer não pro cliente. Temos que sempre achar uma solução pra ele. Ontem mesmo um cliente precisava de uma tesoura quase meia noite pra cortar uma fita dentro do carro. Nós providenciamos a tesoura pra ele. Apesar de ser um restaurante, mas nós atendemos todas as necessidades dos clientes. A feira ainda rende palco pra artistas de todo tipo. Merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Espaço pra poetas. Explicou como se liga, como entra e como chama, e depois perguntou a Cida qual era seu programa. E ainda tem o Domicim, com seu show itinerante, trocando música por um cadinho de atenção de barraca em barraca. A feira do troca é tão generosa que até o repórter desprevenido acha uma gambira das boas. Você trouxe o que pra trocar? Nada. Ah, vamos trocar um abraço? Olho d'água é o nome que se dá a uma nascente, uma mina. O Brasil tem vários lugares com esse nome, até um município no Maranhão. Mas assim, no plural, olhos d'água e com tanta história, arte, poesia, artesanato, tanto charme e gente interessante, é só Goiás que tem. E isso aqui é um pedaço do paraíso dentro de Goiás.